Se você pretende fazer um curso de ensino superior no Canadá, o PGWP é uma excelente oportunidade para quem busca continuar trabalhando no país e no futuro buscar um visto de residência permanente. Mas você sabe o que é o PGWP? Nesse vídeo eu te explico um pouquinho sobre ele. O PGWP foi pensado para aqueles estudantes que desejam continuar trabalhando em período integral na sua área de formação no Canadá, dando continuidade da sua área de carreira profissional e, claro, investir em uma futura permanência no país. Essa sigla vem do inglês e significa Permissão de Trabalho Pós-Graduação. Então, se você fez um curso de ensino superior no Canadá, como bacharelado, pós-graduação, diploma ou certificado, você pode ter o direito a este documento. Mas atenção, não é todo mundo que tem direito ao PGWP não, hein? Para fazer a solicitação ao seu PGWP, o estudante precisa ter frequentado uma instituição de ensino superior que esteja na lista DLI. Esta lista contém todas as instituições autorizadas a receber estudantes internacionais pelo governo canadense. Além de ter estudado em uma escola analista DLI, o estudante precisa ter feito um curso em tempo integral, com pelo menos 8 meses de duração e em uma instituição de ensino público, a não ser que seja um programa do tipo Degree ou Masters. Nesses dois últimos casos, o estudante poderá ter estudado em uma instituição particular. Você não pode ser elegível ao PGWP se você recebeu essa mesma permissão anteriormente e começou outro curso, ou seja, você só pode solicitar uma vez o PGWP. Se você não tem um visto válido, uma extensão de visto ou se seu visto de estudos expirou a mais de 180 dias antes de você fazer a sua inscrição, você também não poderá obter o PGWP. Para você aplicar essa permissão, você precisa ter concluído os seus estudos, ou seja, você precisa ter o seu diploma ou certificado em mãos. Aí você tem até 180 dias para se inscrever ao PGWP. Esse tempo é contado a partir da data que você receber para receber o seu certificado. Além do certificado, você também precisa apresentar alguns documentos básicos, como passaporte e cópia da permissão de estudos válida. A solicitação pode ser feita diretamente no site da Imigração Canadense ou via correios. A resposta para aprovação do PGWP costuma levar entre 70 a 110 dias. Por isso, é comum que o visto de estudante com direito ao PGWP tem uma duração um pouquinho superior ao tempo do curso. Enquanto você espera a sua aprovação, você pode continuar no Canadá. Entretanto, a partir do momento em que você recebe o seu certificado, a sua permissão de trabalho é suspensa. Com o documento aprovado, você tem a autorização para trabalhar pelo mesmo tempo que estudou. Por exemplo, se o seu curso tem duração de 8 meses, meses, você terá mais 8 meses para trabalhar. Se o seu curso teve duração de 2 ou mais anos, a sua permissão de trabalho pode ter no máximo 3 anos de duração. Mas é válido ressaltar que esse período não é certo para todo mundo, viu? A migração faz a análise do seu perfil e seus documentos e define o tempo da sua permissão de trabalho. Então, pode ser que você tenha mais ou tempo com menos tempo, desde que não exceda os 3 anos no máximo. O PGWP ainda tem outra grande vontade. Ele conta pontos para quem deseja investir em um visto de residência permanente no Canadá. Com isso, você terá mais chances de conseguir o famoso Express Entry, que busca atrair profissionais qualificados para trabalhar no Canadá. Por último, queria deixar uma informação rápida aqui. O PGWP e o co-op são coisas diferentes. Co-op é como um componente curricular nas grades dos cursos. É como uma exigência de um estágio para obter o seu certificado. O co-op permite que você trabalhe em um estágio por até 20 horas semanais. Já o PGWP é uma autorização da imigração para você residir e trabalhar no Canadá, depois que você terminar os seus estudos. Ou seja, você precisa ter o seu certificado em mãos. Você pode fazer um programa com o co-op que ofereça o PGWP no final do curso? A grosso modo sim, desde que o programa atenda os requisitos da imigração canadense. Se você quer mais informações sobre intercâmbio no Canadá, agende o horário no site da Opti. Nossos consultores especializados te ajudarão a planejar cada detalhe do seu período de estudos no exterior. Vai ser incrível embarcar nessa jornada contigo. Por fim, não esqueça de deixar seu like aqui abaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e claro, seguir a Optima nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo.